E bola, morena, e bala, mole o pé, não mole a meia. E bola, morena, e bala, mole o pé, não mole a meia. Viemos de todos os lugares fazer barulho na Amazônia. Viemos de todos os lugares fazer barulho na Amazônia. Nós, natureza. Nós, Amazônia. Nós, arte e escola na floresta. Nós, teracuno. Nós, comunidade. Bem-vindo à terra de todos. Aqui, a natureza é nossa educadora. É ela que ensina a cuidar do solo, a preservar a água, a esperar o alimento no tempo certo da colheita. Assim como os guardiões da floresta sempre fizeram, nós cultivamos, esperamos, colhemos, comemos e cuidamos. Nós somos a natureza. Parte e não a parte. Dentro, linear, nunca superiores. Se ela queima, seca ou some, nós, natureza. Salve a imbaúba, a beconha, bertalha, jambu, vinagreira, macaxeira, beldroega, erva de jabuti, o buchichu, o cariru, o ariá, o cará de espinho, a hora pronobis, a taioba, o puxuri, o tachiri, o tucupi, o açaí. Salve toda comida que não foi colonizada. 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 Amém. 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 E por favor do meu povo, a favor da minha melhoria, de tudo que eu faço hoje, que eu faço agora, que eu tenho lutado pelo futuro das crianças. E essa oficina serviu para que a gente refletisse, para que eu refletisse sobre os nossos medos. E os nossos medos, eles nunca podem ser maiores que a nossa coragem. A nossa coragem de aprender e de transformar. Eu sou fã do projeto da UPMS, porque eu luto por uma universidade que seja com essa cara. Com a cara do povo, das diversas lutas. E infelizmente, essa universidade ainda está muito, muito, muito distante da gente conquistar. Enquanto isso, a gente vai se nutrindo de projetos. Eu acredito que todo mundo que está aqui, eu me sinto nesse lugar sagrado. E eu acho que nossos corpos estão em recuperação, como esse território nos apresentou. Como a Nora apresentou. Que essa terra, ela está sendo, ela está num momento de recomposição. Então, eu acho que eu me sinto nesse corpo meu, de um sentido de recuperação. No sentido de decolonizar. Porque o meu pensamento também vem de uma colonização. Então, a partir do momento, eu me sinto, a pauta, o meu corpo, ela precisa recompor. E trazer umas novas sementes, uma nova mentalidade. Então, para mim, esse encontro trouxe esse outro lado. Né? E com isso... Por um momento, eu achei que ia dar mais de um momento diferente. Achei que a gente não ia conseguir fazer essa oficina. A gente não ia conseguir fazer esse encontro. E que bom que a gente está aqui. Pôde se abraçar, pôde se olhar nos olhos. E pôde brigar também. Mas brigar de uma forma potente, de uma forma bonita, de uma forma poética. Emancipatória, né? E como aprender. Porque é exatamente com os outros que nós aprendemos a ser melhor. A cada dia. Muito obrigada pela atenção. O que falta também foi dos movimentos estudantis. Né? Porque temática de educação. Então, tem tudo a ver. Faltou, né? A juventude do movimento estudantil. Foi uma coisa muito boa. E eu me sinto, como a colega falou aqui, um pouco curado de estar aqui. A alimentação daqui é uma forma de cura, né? Essas relações pessoais que a gente teve aqui. Então, é gratidão e transformação pra mim. Que melhor ainda, Ampede, ter se aberta a Amazônia. E ter feito o ano passado em Belém e esse ano aqui. Quando ela fez em Belém, ela colocou umas ilustrações de pescadores em uma canoa. Aí eu disse, bem assim, se eles estão colocando essa canoa aí, agora eles vão me incluir nessa canoa. Eu vou submeter um projeto de carta dos guardiões, das crianças, das infâncias. E eu vou ser aprovada. Que bom que vocês estão aqui, né? Vivenciando a nossa luta aqui na pele e no estômago. E que mesmo com... Que bom que vocês se abriram, né? Que vocês saíram da zona de conforto nutricionalmente na área da alimentação, né? De experimentar essas coisas das loucuras da floresta. E é isso. Que bom conhecer todos de vocês um pouquinho. Ai, sim. Foi coincidência do ter sido a última. É. Eu não sei quem faltou. Porque eu acho que o objetivo desse momento da oficina é que é pra gente saber que a construção da democracia é sempre lembrar que tem sempre gente faltando. Que nunca a gente deu conta de trazer todo mundo que precisa estar aqui pra se defender. Porque as letras ainda virão nas siglas. Porque as lutas ainda virão. Mas o que a gente viveu aqui nesse território é nosso. É só nosso. A gente vai contar. Ninguém nunca vai viver o que a gente viveu. Então que isso seja esse nosso segredo. Esse nosso tesouro. Pra que a gente se fortaleça. Porque a luta é dura. E eu sei. Ela é dura pra mim. Pra mim não.